Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O teu olhar é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia, se eu acho que devo gostar E depender-se do que a tu deseja O teu sorriso forte e meia vai me amanecer É doce, cê tem um jeito doce O teu olhar é doce Canta pra mim! Vem, 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 vem! Vai, 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 vai E nunca ligou Que toda vez que eu me acho Eu imagino o mundo dela assim É doce, cê tem um jeito doce O teu olhar é doce É doce, cê tem um jeito 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 doce Atação, cê tem um jeito doce É doce, cê tem um jeito doce E aí, cê tem um jeito doce Hoje eu te vejo Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te explicar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase E o erro meu E pra explicar A distância do quase É se me derrota daqui Até mais Se deu sem sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma linha luta dele Se deu sem sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma linha luta dele Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje E de camisa larga E na hora da novela Faz três dias que eu não corro de limite Sua filha me deixou desse jeito E o que ela faz falar E que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar E vai me desculpa na bolsa de ar Essa menina é um desejo Que Deus pintou e jogou fora do céu E todo mundo fala Não mexe com ela não Não vai não Eu doido por ela e a galera Me dando pressão Não vai não Eu passei e desci Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resitou no coração Eu já tinha beijado em vez Na imaginação Tô com o morar do céu Eu tô Em um anjo me chamando de amor Tô com o morar do céu Eu tô Em um anjo me chamando de amor Tô com o morar do céu Eu tô Canta um bocadinho lá Tô com o morar do céu Tô com o morar do céu Eu tô Tô com o morar do céu Em um anjo me chamando de amor Tô com o morar do céu Eu tô Em um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Oi, tudo bem E vou te ver A gente ficou Desculpe a visita Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se eu não tivesse Vai ter que ligar Diz aí Eu Me dá outro Com o morro Sobra Essa Sua Boca de Não vai ter que vir Vai ter que ligar Você Vai ter Sobra Eu vou te dar Aqui Você Vem Essa Não vai ter que ligar Eu vou te dar Se o coração é meu Vai namorar o grande em si